Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver Entendi Ah, acabem com eles, rapazes Olha lá, galera, dia D, moleque Bora pra Normandia, moleque Ixi, ó, ó, ó Eu tô me sentindo no filme lá, o resgate de futebol do Ryan Olha lá, abaixo que eu tiro, abaixo que eu tiro, ó, ó, ó Sensacional, mano, olha É, não tem nada de ligar aqui não, viu? Na época não tinha não Só 360 metros Estamos chegando na praia Os alemão tá lá Vamos ter que recuar Nada a ver Tá caindo bomba, moleque, segura Mano, efeito sonoro tá 10-10 aqui Estamos chegando na praia, quase lá Agora demora Se prepara, pessoal Prepara, pessoal Lá vamos, dor Baixa a rampa Eita, pô Nossa senhora Olha, olha, todo mundo sendo furado Olha, mano Os alemão lá em cima de MG42 Sabugando nos bunkers lá, ó Ô, louco, mano Cara, coloca o cara fora Vamos lá, comando Segura, moleque O dia D Negócio que é louco Eita, aí Eu sou o toquinho do braço, ó Jesus Vixe, esse aí tá fedendo já Bora, galera, ó M1 garante, moleque Bora Deita, mano Deita, deita, deita Caramba Vem, vem Que invada de bala Que? Já me comeram vivos, alemão Que burro Aê, aê Sai daí, sai daí Sai daí, deita Anda Ó, parceiro Me ajuda, mano Não Ó o Tank Sherman, véi Vai lá, vai lá Dá o suporte aí Sai, sai, sai Sai, sai Ó, as bombas caem no meu pé, véi Pera aí, espera aí Ô, louco, véi Tem um morteiro no pé do maluco aqui Bateu, hein, irmão Cara, isso aqui é demais Negócio que é louco É, mano Na época eu não tinha nada de legal, não Viu É triste, pra falar a verdade Ai, ai, ai Tô levando bala Ai, caramba, peraí, peraí, peraí Deita, galera Deita aí, deita aí, mano Ó, ali, ó Ó, ó Ó que feira da manhã, ó Vale, mozada safada Eu vou chegar aí Entendeu, véi Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Eita Meu Deus do bag Mano Só um toquinho Corre, corre, corre Pra cá, pra cá, pra cá Deita aí Puxa o torpedo Eu dou cobertura Abra o caminho Explosão Vai explodir Uhul Aí agora a gente avança Eita, eita, ó Ó, nego sendo furado Para o outro lado Ó, alemão Cadê, pilantra? Ali, ó Faz um, bora, bora, bora Avança, avança, avança Ai, avançando, levando bala, ó Vai aqui, ó E aí, pilantra Caramba Essa ferida tá bem feia Aqui, toma Obrigado, médico Valeu, chapa Usa a vida Ó, caceta, médico, ó Avança, avança Ó, alemão aqui, mano Toma na beija já Carrega M1 garante, cara Delícia Clássica, ó Ó, foi dois já Carrega Tem mais aí? Nunca nem vi Cadê? Bota a cara, bota a cara, bota a cara Surpreendor Alemão, pilantra Avança, avança, avança Opa, te vi Toma na costinha Aqui, ó Mano Mata Ó, capotei geral Tripervalo alemão Tô chegando aí Opa Ó os alemãozinhos, ó Mata Bora pros bunker Opa, opa Carrega Granada Jogando granada E aí, correu Foi um Cadê, 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 cadê Ué Vacilão Ô, parceiro Te salvei, hein Peraí, peraí, peraí Cadê a munição Acabou a munição da arma aqui, pô E aí Acabou a pistola, ó Ó, vou levar a pistolinha Vem Vem Ah, moleque Nas estradas safadas Aí, eu sou louco Mais um pavar Hum Hoje a cinela vai cantar Aí, galera, se liga MG42 O pavor dos americanos Essa arma aqui Essa arma aqui, mano Ó Você tá bem Valeu Eu tô bem Eu tô bem Eita, mano Os caras sabugando aqui, ó Fumaça Peraí, peraí, peraí A granada Ó Foi Ah, é bom, não é? Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, ué Peraí, peraí Peraí, peraí Aqui, ó Beleza Bunker limpo Vamos lá Bora, 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 bora Eita, lá, ó Ó, ó A próxima onda de ação Não vai conseguir desembarcar Mais um Sim, senhor É outro Pistola Puxa, indo matando nazista Que é doido Ó, parceiro Tô aqui Aqui É nóis, mano C10, hein Vou avançar Cuidado Vai dar merda isso Opa Segura Vai no fogo Queima, vai, queima, vai Vai, vai, vai Ai, ai, tô levando a mentira Abaixei Daniel, os que me de primeiro socorro Aqui pra você Valeu, já usei Caceta médica aqui pra curar Segura Sai daí, mano Ô, parceiro Uma ajuda seria bom É isso aí, mano Obrigado pela caceta médica Ó Alemão, pilantra Munição Agora sim Aqui, ó Beleza Grada aí, vacilões Opa Lançando granada What the fuck Ó É um Passa o rodo Aqui, ó Manda aí pra mim Preciso de um kit Vamos Vamos lá Opa Arremessando granada Vacilão, toma Aqui, ó Avançando Mais um Sola Lá vamos nós Demência Um cara aqui, velho Vacilão, sai daí Sai, sai, sai Tira a mão de mim Chucrute, safado Aê, mano Dá um pau nele aí Vai, cara Pega ele, pega ele Não, não Forou o bus do amiguinho Sai, eu vou pegar o xarope Sai Sai, chucrute Pega ele Isso Aê Merda Eu te carrego, mano Me tire daqui, cacete Uai Vamos nessa, moleque Tem que ajudar o parceiro aqui, ó Os alemão Merda Vai fora Vem, 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 vem Vai, cara São muitos Acabou Vai, 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 vai Vai ganhar Mano Sai daqui Podemos docear daqui Aê, obrigado Médicos Vai morrer Manda aí Preciso de mais munição, tenente Obrigado, tenente Bora Bora, 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 bora Abaixa o que aconteceu Caramba Ai, caramba Ali, ó Toma no coco Sai, sai, sai Ai, ganado aqui, mano Meu Deus E aí Segura Bora, 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 bora Segura Mano Multivala, né, manzada Alguém na metralhadora Deixa comigo Vai Vai Carrega Carrega Passando rodo, moleque, ó Tá aqui no canhão, bora destruir ele Daniel, permita Valeu, parceiro Deixa comigo aí que eu vou explodir aqui, hein Deixa comigo, deixa comigo aí Cuidado, explosão É Uhul Bom trabalho, Daniel Obrigado Opa, opa, opa Olha lá, ó Um chucrute Dois chucrute Carrega Segura aí Eita Caramba Mais um chucrutinho Aê, mano Vai, nazista Fura ele, fura ele Boa, mano Rasga bucho Tô brabo Olha lá, ó Carrega Cadê, cadê, cadê Ali, ó Um pouquinho Na jaca Mais um Granada Sai daí, vacilão É um Carrega, mano Carrega, mano Segura aí Granada Avança, avança Avança comigo Vem, vem, vem Ai, caramba Deita, deita, deita Segura aí, mano Bora Lá vem eles Há uma hora Nem vi Da era Yeah Ó, mais dois Ó Eita, maluco Ó, o Sherman Comendo solto Bora, bora, bora Ó Mano, é muito alemão, moleque Agacha É muito chucrute Aqui, ó Tá lá na face Mano, é muito alemão Aqui, moleque Ó, ó, ó Aquela PEC 38 tem um atirador Segura Tá atirando nos nossos tanques Caraca, uma panela tem cheiro, ó É mil garante com o meu soco, galera Ó Mais um É outro? Carrega, carrega Peraí, tanque, peraí, tanque Fogo Fogo Mais um Segura Vai, alemão Céu Beleza, tô chegando aí Agora o flash chucrute Ó, ó É, tudo bundão Tá fugindo, ó Ó lá, ó Fugindo, ó Sabu, que sabu Não deixa fugir, não Ó, louco Meu Deus do céu Bora, bora, bora Romba Eita, véi Furaram o cara Em cima, ó Segura aí Jogando granada Mire nas caixas de munição, Daniels Mais duas Toma aí, pilantra Vem, vem Aqui, ó Muito bem Duas PECs já foram Falta uma Onde que tá a outra? Lá, não tô aspirando Ah lá, ó Vai pegar arma não Sai daí Mira nas caixas de munição Peraí, cara Caio mirando o coco Aqui, ó Beleza Obrigado Cheguei É Aqui, ó Olha lá Cê renderam, é Que? Ó, que te vindo Deixa eu matar Bora Tipos inimigos em frente Não vamos aguentar muito Jardim tá contando conosco Ó, Braulio, como não sou Top 50 Maluco Não vai fugir não Nossa senhora Maluco do céu furando muito nazista aqui, ó Ó, 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 ó Ó Mano, eu furei geral Só tá, 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 tá Galera, levando essa aí Então, eu joguei aqui o COD WW2 Descanse, hein, rapaz Levando essa aí Até mais Falou E até outro dia